Um caso absurdo, sem nenhum sentido, que aconteceu no Catar e serve de aviso a quem está planejando passear lá para ver a Copa do Mundo, por exemplo. Realmente é uma situação complicada. Eu vou contar o caso para vocês e depois vamos falar sobre essas leis morais absurdas que tem naquela região do mundo. Bom, o que aconteceu? Uma mexicana foi condenada a chibatadas e a prisão depois que denunciou ter sido agredida por um homem. Então, olha só o que aconteceu. O nome dela é Paola Chetecat, então ela é nascida no México. Ela foi trabalhar lá, ela é formada em economia, tem formação, coisa tal, e foi trabalhar no Catar, no comitê organizador da Copa do Mundo, porque ela gosta de futebol, queria acompanhar a Copa do Mundo do Catar, então ela começou a trabalhar há um ano e meio, ela já vinha trabalhando na organização da Copa do Mundo no Catar. E estava vivendo muito bem lá no Catar, tinha um lugar dela lá, beleza, ela é solteira, ela já foi casada no passado, é solteira agora, passou por um divórcio. E o que aconteceu? Em determinado momento, uma pessoa que ela conhecia, um colombiano que também trabalhava lá no processo da Copa do Mundo, ele entrou no apartamento dela contra a vontade dela, forçou a entrada no apartamento dela, e daí ela expulsou ele lá, segundo ela não houve nada, houve só um desentendimento mesmo, ele forçando a entrada e coisa e tal, ela expulsou ele de lá e falou que ia entrar na justiça contra ele e denunciar ele na cadeia da polícia. Ele avisou a ela para não fazer isso, só que aí ela foi, aí que foi todo o problema, ela resolveu confiar no governo do Catar. Foi na delegacia de polícia e declarou lá e fez a acusação contra o cara. E aí, imediatamente, o pessoal começou a acusar ela. O que o cara falou quando ele foi lá na delegacia, os delegados chamaram ele lá, ele falou que ele teve relações sexuais com ela de forma consensual. Bom, como ela só tinha avisado, não tinha falado de estupro, tinha falado só de invasão do apartamento, sexo fora do casamento lá no Catar é crime. Então, ela foi acusada de fazer sexo fora do casamento. Olha que coisa mais sem sentido. E pior, como ela é muçulmana, ela foi também condenada a chibatadas, né? Duzentas chibatadas, pelo visto, que justamente é a punição para uma muçulmana fazer sexo fora do casamento. E daí, ela falou, não, mas não teve sexo, não aconteceu sexo nenhum, ele só invadiu meu apartamento, expulsei ele de lá, não teve sexo em momento algum. Aí, ela falou lá na delegacia que já não interessava para os policiais mais a agressão. Eles queriam investigar a relação fora do casamento, era isso que importava para os caras. Fizeram um monte de interrogação com elas, pediram uma prova de virgindade, porque, né, se ela fosse virgem, ela provaria que não tinha feito sexo com ele, né? Mas, é aquele negócio, ela já foi casada antes, né? Depois, ela provou que já tinha sido casada, eles acabaram com esse negócio da prova de virgindade. Mas, mesmo assim, ela levantou que, pô, tem mulheres que nascem sem o imen, que não tem imen, que perdem na infância. Não é garantia de nada, né? E é um absurdo, na verdade. Ou seja, toda a história começou com um cara invadindo o apartamento dela, e a polícia está preocupada com o quê? Se ela fez sexo com alguém? Olha o absurdo desse tipo de coisa. É isso que eu falo. Esse negócio de socialismo da direita é um negócio muito complicado. Esse negócio de moralismo exacerbado é realmente uma coisa muito ruim, né? Sem chibatadas. A gente também sofreu sem chibatadas, porque ela era muçulmana, né? Bom, ela, rapidamente, pediu demissão e fugiu, né? Voltou para o México, evidentemente. E falou isso na imprensa de lá, a gente está repercutindo aqui. Isso está correndo o mundo, essa história dela, e é uma história que realmente é complicada, porque, imagina, qualquer mulher agora que vai para o Qatar para essa competição de futebol fica numa situação complicada, né? A menos que você vá com família, vá casada e coisa e tal, que pelo menos tem alguma proteção ali, o que dá a entender é que realmente é um regime retrógrado, um regime absurdo, no final das contas, esse tipo de coisa, né? Parece que depois que ela liberou as informações, no México, a justiça lá do Qatar resolveu investigar o caso, já tirou as acusações contra ela, a coisa tende a voltar atrás, apesar de que ela provavelmente não vai querer voltar ao Qatar tão cedo, né? E o cara que efetivamente foi quem iniciou a agressão não foi nem investigado, no final das contas, é um absurdo completo esse tipo de coisa, né? É aquele negócio, eu tenho muito medo desse tipo de notícia, porque isso pode jogar uma luz muito ruim sobre a religião muçulmana, que é uma coisa totalmente diferente desses estados muçulmanos. O estado é um absurdo, o estado não tem lógica nenhuma, tem essas pretensões absurdas de lei de sharia e coisa e tal, que não tem lógica alguma e que são pura imposição estatal sobre os indivíduos. Realmente isso é um absurdo, mas isso é muito diferente da religião muçulmana. A religião muçulmana, ela tem lá as passagens lá no Corão, que também são bem impróprias, tal como tem na Bíblia também, várias passagens ali que são absolutamente impróprias, mas a maior parte dos muçulmanos não tem nada com isso, simplesmente não quer confusão, quer viver a vida deles, quer ter a fé deles, é direito deles ter a fé deles, rezar lá às vezes virando pra Meca, cinco vezes por dia e coisa e tal, mas no final das contas não quer confusão com ninguém. É o governo, quando usa religião, que causa esse tipo de problema. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui no Brasil, porque eu respeito muito a religião católica, acho excelente, mas é muito importante um governo não tomar bases religiosas. Isso é uma coisa ruim no final das contas. Qualquer religião vale, é importante, é significativa para a pessoa. A pessoa aceitando voluntariamente aquelas regras religiosas, ela está indo muito bem, ela está se melhorando, ela está buscando o que é melhor para ela. Impor regras religiosas a outras pessoas é um absurdo completo.